O choro de uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro de uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro de uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio. Ainda que a migueira não floreça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, o Senhor. Todavia me alegrarei, o Senhor.